Boa noite. Com esse friozinho, um pãozinho com manteiga e um cafezinho com leite vai bem em qualquer hora do dia, né? Só que está mais caro comprar o lanche nas padarias da capital. Uma pesquisa mostra que quase tudo sofreu reajuste. Fora a diferença de preço de um lugar para o outro, que pode chegar ao dobro. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, é hora de padaria cheia. Um pãozinho desse com frio é muito bom. O que mais que tem todo dia no lanche aí que não pode faltar? Presunto e mussarela, né? Leva todo dia? Todo dia. E toda essa lista aí está mais cara nas últimas semanas, segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro. Entre os aumentos de preços, o que mais chamou a atenção foi o do leite longa vida, até 25% mais caro. Entre os pães, o maior reajuste foi o sovado, quase 4%. Já o preço da mussarela cresceu 5,2% e o da margarina 3,9%. Aumento de valores pagos também pelos lanches. O café com leite está mais de 10% mais caro. O pingado, quase 9%. E o pão com manteiga, 3%. Mas a gente tem que ter o cuidado também, porque é o seguinte, a pressão do dólar também, no caso do pão, que o trigo na maioria das vezes é importado e quando não é, ele é cotado em dólar. Então a gente tem que ficar atento a isso. E somado a esses fatores, a questão da energia elétrica e a paralisação que tem refletido até hoje. A paralisação deu um buraco na produção em diversos setores e isso faz com que chegassem novas mercadorias com os preços bem mais altos. A quantidade está a mesma, mas o preço aumentou de quem sim, mas fazer o que? Tem que comer. O gerente dessa padaria na região centro-sul de BH confirma. Com dólar alto, a farinha de trigo, base da produção de pães, bolos e biscoitos, chegou para ele 40% mais cara. E a gente teve que fazer um pequeno reagir, chegou em torno de 6%. E essa direção de manter um preço bem razoável para não afugentar o cliente, que é o principal produto nosso é o cliente. Se nós perdemos ele, já era. Então a gente está mantendo isso aí, está mantendo a qualidade, mantendo o preço e com certeza a gente não vai ter aumento mais. Além dos reajustes, a pesquisa mostra que mais uma vez é bom prestar atenção nos diferentes preços cobrados pelos diferentes estabelecimentos. O quilo do pãozinho francês tem de R$ 9,90 e até R$ 16,99, 71% a mais. O leite tipo C, aquele de saquinho, custa R$ 2,45 e também R$ 4,50, 83% de diferença. A variação pelo quilo do presunto chega a 118%, com valores de R$ 16,90 e até R$ 36,90. Já o quilo da mortadela vai de R$ 12,90 até R$ 25,90, diferença de 100%. O consumidor tem que comprar somente o necessário, evitar de deixar um pão sobrando, aquela história de comprar um pouquinho mais. E por ser muito barato o pão, embora ele tenha aumentado de preço, a gente tende sempre a comprar esses itens para deixar em casa. Então tente comprar somente o necessário. Atenção pais e responsáveis, esta é a última semana para a realização do cadastramento escolar.